Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Que mandou você contar pra todas Que o Brás te pega boladão A gente deixou de pôr teu taco fodas E levo todas pro colchão Então pode esplanar pras periquito Camuloso da favela Eu catuquei, catuquei Jura, jura de pé junto Que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pode esplanar pras periquito Camuloso da favela Eu catuquei, catuquei Jura, jura de pé junto Que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te perantei, mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer Ah, mal paz Um abraço Um abraço É Beckerman Tchau.